Item 4, processo 48.529.32, 2014-96. Reajuste de tarefa de 2014 da Companhia Piratininga de Força e Luz, a partir de 23 de outubro de 2014. Diretor-relator, doutor José Jurosa, informa o que há pedido de sustentação natural. A Companhia Piratininga de Força e Luz atende a cerca de 1 milhão e 600 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2,7 bilhões. No processo tarifário de 2013, as tarifas da CPFL Piratininga foram, em média, reposicionadas em 7,42%, a partir de 23 de outubro de 2013, sendo 9,69%, referente ao reposicionamento tarifário econômico, e menos 2,28%, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1638. A empresa encaminhou correspondência à ANEL, com o cálculo de reajuste tarifário anual médio de 19,52%, a ser aplicadas suas tarifas a partir de 23 de outubro de 2014, sendo 13,73%, relativo ao cálculo econômico, e de 5,79%, referente aos componentes financeiros. Mediante a nota técnica nº 351, de 2014, de 10 de 10 de 14, a SRE consolidou o cálculo de reajuste tarifário de 14 da CPFL Piratininga. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da ANEL reconheceu a minuta de resolução homologatória e a referendou. É o voto. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Paulo Henrique Silvestre, representante da CPFL Piratininga. Obrigado. Bom dia, senhores diretores, procurador federal, secretário-geral e demais participantes da reunião. São dois pontos que a gente gostaria de considerar. Primeiro, sobre o cálculo do fator K. E o segundo, sobre o ressarcimento de geradores não recebidos e que foram repassados para modicidade tarifária. No caso do fator K, conforme as regras estabelecidas lá no despacho 4.225, de 2013, a CVA Energia deve considerar os pagamentos referentes ao montante de energia necessário para o atendimento 100% da carga regulatória. Para isso, aplica-se um fator limitador definido como fator K. E, entre outros itens, ele leva em consideração a sobrecontratação de energia, ajustando a carga real ao mercado de referência, para fazer esse ajuste a uma glosa. O problema que nós verificamos é que, para o mês de agosto de 2014, a SRE está utilizando uma carga real estimada, prevista. Mas a CCE já disponibilizou esse valor para a ANEL e para a CPFL, tanto que, em 15 do 10, nós repassamos esse valor para a SRE, informando qual que era a carga real já definida pela CCE. Então, quando a gente utiliza essa carga superestimada, superestimada, há uma sobra maior de energia. Consequentemente, uma maior glosa na CVA. Pelo procedimento que a SRE adota, essa CVA não pode ser revista no evento tarifário anterior. Ou seja, se ela não for considerada agora, vai ficar uma perda em função de estimar uma carga quando nós já temos, pela CCE, a carga real definida. Então, o que a gente solicita é que seja considerada a carga real já publicada e já informada a ANEL. Isso aqui dá um impacto financeiro da hora de 3 milhões de reais. O outro ponto, diz respeito ao ressarcimento de geradores que foram revertidos para a modicidade tarifária. Pela instrução da CCE, a receita de venda final deve considerar o valor líquido. E esses acertos financeiros são feitos mês a mês, para maior ou para menor, havendo ou não a geração de energia. Ocorre que nós não recebemos, no período tarifário atual, de duas geradoras que não efetuaram o pagamento. Isso aí dá uma ordem de 3 milhões de reais. São duas geradoras, Porto Itaqui e MPX, P100. Essas geradoras não efetivaram o pagamento dos valores devidos. Nós não recebemos esses valores. E esses valores foram considerados para a modicidade tarifária. Ou seja, está sendo considerado um valor que a distribuidora, ela está devolvendo para o consumidor um valor que efetivamente não recebeu. Então, são esses dois pontos que gostaríamos que fosse considerado aí no RTA da Piratininga. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 6, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Conforme nota técnica 351 de 10, do 10 de 14, considerando como referência os valores praticados atualmente no efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária, será de 18,40%, conforme ilustra a tabela 1. Do percentual do IRT econômico de 14,65%, 14,34% diz respeito à avaliação do curso da parcela A e 0,31% a atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a ser recuperados no ano tarifário de 14,15%, correspondente a 3,92%, alcançando o IRT médio de 18,57%. Então, aí na tabela 1 nós temos aí o efeito médio para o consumidor em alta tensão de 20,72% e de baixa tensão em 16,66% que, na média, alcança 18,40%. Com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,40% e 0%, respectivamente. A avaliação média dos indicadores DECFEC da Piratininca, entre os anos civis de 2012 e 2013, expurgadas interrupções decorrentes de causas externas, ao sistema de distribuição foi de 18,41%. Considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida no submodo 2,5%, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização do parcela B do reajuste tarifário de 2014, da distribuidora é de 0,95%. E, dessa maneira, o valor final do fator X foi para 2,35% e a parcela B foi atualizada em 1,19%. E, nesse período, o IGPM totalizou 3,54%. Sem o impacto da qualidade, a parcela B seria atualizada em 2,14%. A tabela 2 representa os itens de custo que conduziram o referido efeito médio com a respectiva avaliação entre a RTP e o atual reajuste. A participação percentual dos itens de custo da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, a contribuição de cada componente financeiro. Então, aqui nós temos aquela tabela tradicional, que, no caso específico, o custo de energia, os encargos setoriais aqui foram da ordem 1,82%, o custo do transporte 2,31% e o maior percentual é da compra de energia, 10,14%. Aqui na parcela A vai dar somados todos, então, 14,34% e um total da parcela B de 0,31%. Com os componentes financeiros de 5,87% de CVA, mais outros componentes financeiros da ordem, que somam um total de 3,89% que chegam. E tem também uma retirada pequenininha aqui do processo anterior de 0,17%. E a propósito da avaliação da parcela A, cumpre destacar que a majoração de 16,83% dos custos de compra de energia, com impacto de 10,14% de IRT, e 14% principalmente devido ao aumento dos custos do CCA e de energia nova, destacando-se a expressiva avaliação da tarifa média dos contratos por disponibilidade em decorrência da previsão do PLD nos próximos 12 meses. Além disso, a compra proveniente do 12º e 13º de energia existente, acarretou um aumento do exercício na tarifa média do CCA existente. E aí, aqui nós temos aí qual foi essa variação. Então, está se variando aqui. que tinha um mix total de 1,55% foi para 1,81,26%. E aí eu acho que não dá 0,17%, deve dar um pouco mais de 0,17%, porque eu acho que está errado aqui, esse percentual aqui. Já com relação aos custos de transporte, cabe destacar que a avaliação entre os valores verificados em 2013 e 2014 foi de 41,37%, correspondendo ao impacto tarifário de 2,31%. Esse aumento é explicado principalmente pela nova previsão do custo com a rede básica, que se deve pelo aumento dos custos associados ao crescimento da rede, a arrecadação de valores referentes aos impactos nas transmissoras devido à obrigatoriedade dos repasses dos encargos setoriais e a correção na forma que autorizava a inclusão dos valores referentes ao PIS, COFINS e alguma transmissora em ciclos anteriores, além do custo da UHA e Itaipu. E para atualização da parcela B, consideramos a avaliação acumulada em GPM de 3,54, subtraída de um fator X de 2,35, referente ao período de outubro de 13 a setembro de 14. E nos gráficos a seguir, nós vamos aqui ao segundo gráfico, que trata das receitas com tributos, que o custo da energia, no caso da Piratininga, equivalem a 48,9% da sua tarifa, o custo com a distribuição de 18,3%, o ICMS PIS e CONFINS 20,3%, e os encargos setoriais 7%, além dos custos de transmissão de 5%. E no que diz respeito aos componentes financeiros a ser considerado no próximo período tarifário, esse representa uma avaliação nas tarifas de 3,92. Então, eles estão bem aí discriminados, a gente observa que o CVA em processamento é o maior valor, da ordem de 6,38. Também teve uma retirada na postergação da revisão da última parcela de 78 milhões. E destaca-se o impacto da conta da CVA Energia, conforme dispôs na portuaria interministerial 0,25, que é o que eu falei de 6,38. E outro componente merece também destaque, além daquele que eu falei, é a postergação da revisão tarifária para 2011 para a constitucionária equivalente a 2,84. E a evolução da tarifa, nós observamos aqui naquele gráfico que faz o comparativo desde outubro de 2007, em um período de 7 anos, a gente observa-se que, embora teve essa avaliação, ela está pouco acima do que nós tínhamos aí em outubro de 2010, mas muito aquém da avaliação do IGPM e do IPCA. E quanto à subvenção da CDE, eu vou lá no item 18. O valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras, PFL e Piratinha, em relação ao período de competência, de outubro de 14 a setembro de 15, até o décimo dia último do mês subsequente, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 13 a setembro de 14, bem como a previsão para o período de outubro de 14 e setembro de 15 será de R$ 7.120.000. Quanto àqueles dois pontos que o representante da CPFL colocou, esse valor que a SRE utilizou para os cálculos era o valor que tinha-se à época, e é como ela calcula para todos. Ela pega o valor previsto e faz o cálculo da tarifa. E aí ela não faz essa atualização. Isso, como a avaliação é muito pequena, isso na outra revisão, na outro reajuste, ele se compensa. E quanto ao pagamento, ao não recebimento do pagamento, quando receber ele vai ser considerado. Ele já está sendo considerado. Aí não considera a segunda vez. É dessa forma que a SRE entende. E também eu acho que está bem explicado. Como o previsto para o, efetivamente, que foi publicado bem depois pela CCE, é muito pequena a diferença, não se optou por revisar todos os cálculos. Do exposto que consta o processo, voto pela emissão da resolução homologatória, na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Piratininga, a partir de 23 de outubro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 18,40, sendo 20,72 para os conectados em alta tensão e 16,66 para aqueles em baixa tensão, decorrendo de RT médio de 18,57. Além de fixar as tarifas de TUSD e de energia. Estabelecer também a receita anual referente à instalação de transmissão, classificada como demais instalações de transmissão, e de uso exclusivo, inclusive, em relação aos consumidores do subgrupo A1. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema ES e da energia de reserva EER. E homologar o valor mensal do recurso da CDS e repassar pela Eletrobras, da CPFL Piratininga, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Tem discussão. Jurás, eu só não entendi. É o primeiro ponto que foi levantado pelo Paulo, diz respeito àquela questão do fator K. É porque, pelo que eu me lembro, ele falou que foi informado pela CCA no dia 15. Não houve tempo hábil para incorporar no processo? Não. É que a ESA utiliza já o valor lá no começo do mês. Ela pega com 30 dias. Então, ela utilizou esse valor e faz assim para todos. Conforme vai saindo os dados novos, ela vai alterando. Então, ela não altera para nenhum. É uma regra que a SRE utiliza. Qual é a periodicidade que a CCA informa? É uma vez por mês? Fala na prova. A CCA nos informa com D-30. Então, dia 23 de outubro, seria a data de formação em 23 de setembro. E qual é o nosso procedimento? Nós usamos que informação? Da CCA? Não. Mas eu digo assim, no caso de outubro, ela informou dia 15 de outubro, pelo que eu... Não. Me lembro que o Paulo comentou. Ou eu entendi errado. 15 de outubro. Foi só em 15 de outubro, então, posterior ao período em que colhemos a informação. Você escolhe a informação quando? Dia 23 de setembro. No caso, em D-30. E por que você colhe no dia 23 de setembro? É o procedimento de cálculo utilizado. Sim, eu sei que é o procedimento. Por quê? Por que com essa tamanha antecedência em relação à data do reajuste? Está dentro do fluxo processual. Que nós utilizamos em todos os processos. Quer dizer, vocês sempre consideram a informação com 30 dias de antecedência. É, porque tem que ter um momento em que a CCA tem que prestar as informações para nós podermos executar o cálculo. E essa é a data prevista para a informação. Quer dizer, então, vocês, para todos, como o jurado comentou, vocês nunca pegam a versão atualizada, mesmo que ela chegue em tempo, eventualmente, incorporar. Senão, tem um recálculo, enfim, tem uma trabalheira que substitui. Mas aí, quando, no ano seguinte, você apura essa diferença e reflete na tarifa? Não. Não? Não, isso não é feito, não. Isso é com o dado disponível no momento. É feito o cálculo com as melhores informações disponíveis no momento. E essa, bem, então, você está dizendo que esse é o procedimento que se faz com todos. Pega a informação com a defasagem de 30 dias. Ainda que você tenha, antes do reajuste, o dado definitivo. Mas esse é um procedimento para todos, sim. Bem, eu acho que... E a certeza de que não é exata. Porque só tem o valor exato quando finda o ano, o ano civil. E pode, na verdade, ter... Uma informação que pode ser para cima ou para baixo. Eu acho que faz parte da imprecisão do cálculo tarifário. Faz parte da imprecisão natural do cálculo. Não, isso eu entendo. Eu só não estou conseguindo entender porque precisa ser 30 dias de antecedência no caso de reajuste. E não poderia ser uma antecedência menor. Mas se esse é o procedimento, eu acho que não cabe aqui, eu estou vendo diferente. Mas eu diria assim, precisamos revisitar o procedimento e ver se não seria apropriado. Porque o que se busca é colocar o dado mais preciso, desde que seja em tempo de fazer o cálculo. Evidentemente, ninguém quer vertubar o processo. Mas no caso de reajuste, diferente de revisão, que certamente os cálculos são feitos com antecedência menor do que 30 dias, talvez pudesse encurtar esse período. É que já experimentamos ter um tempo menor. Mas aí a empresa fica sem condições de fazer a avaliação dela. Porque aí chegam as planilhas de cálculo para a avaliação da empresa com muito em cima do cálculo já remetido o processo ao diretor. Então é feito esse cálculo com D-30 e D-25 vai para a empresa, a empresa tem a condição de avaliar, mas nem a empresa tinha essa informação naquela ocasião que ela avaliou. Ela só obteve a informação posterior e quando o processo já estava finalizado. Dependendo do resultado da audiência pública que vai ser discutida no item 7, isso pode até ser revisto. Porque aí, se necessário de cálculo, pode ser superado. Mas vocês observarem, na apresentação, foi no dia 10 do 10. ou seja, há 13 dias, vamos supor, do último andado. Quer dizer, aí seria muito difícil. Quer dizer, aí se processam, não ia ter condições nenhuma de se fazer análise. Mesmo que a empresa fizesse análise e viesse conversar, nós teríamos mais prazo de fazer qualquer avaliação. eu acho que o prazo, embora que às vezes parece alguma, vamos dizer assim, injustiça, de falar, pô, está deixando para fora, mas nós temos que ter algum prazo para parar. Não, algum prazo tem, eu concordo. A minha dúvida é se precisa ser 30 dias, só isso. Mas assim, eu acho que nessa discussão, porque eu entendi, porque tem hoje um rito, vamos dizer assim, que ele está sendo reavaliado até naquela necessidade ou não de disponibilizar, de a empresa fazer o tal pleito, disponibilizar e tal. Então, no âmbito daquela audiência, talvez seja o caso de reavaliar, não estou nem dizendo para mudar, mas no caso concreto é a regra que está posta que tem que ser com essa informação com antecedência de 30 dias. E o outro ponto, eu não entendi bem também o Rurosa e o Eto, daquela questão do ressarcimento. Porque, pelo que eu entendi, a empresa não pagou a geradora e isso já foi considerado para repasse da modicidade tarifária. Eu não entendi bem essa questão. Você entendeu? Você ouviu o argumento da empresa? Dos ressarcimentos que a CCE contabiliza. É. É isso? A gente obtém informação da CCE também. É considerado no processo de cálculo da CVA. É uma informação que, eu não sei o que que é. Não, mas o Paulo, Paulo, você repete, por favor, a observação que o Eto não acompanhou. Pois não. Com relação a esse ponto, são dois geradores que deveriam ressarcir a distribuidora pela não geração e não o fizeram até agora. Mas isso foi considerado para modicidade tarifária. Esses valores que ela não recebeu foram considerados como recebidos. foi esse o ponto. Pois aí, a minha dúvida então nesse ponto é o critério é financeiro ou econômico? Ou seja, só repassa o que ela efetivamente recebeu. Em função de, com base em informações da CCE. Não sei, mas eu estou falando o conceito. Em tese, deveria ser pelo que recebeu. Em tese, sim. Aí o que você, o que o Paulo está dizendo é que em dois casos ele não recebeu na informação. O que eu acredito que possa ter acontecido, não sei o caso concreto aí, é que a CCE comunicou, informou e o gerador não executou o pagamento. É isso. Nós nos valemos de informação da CCE. Se ocorreu de fato a transição, isso não temos como aferir, isso só na fiscalização que poderá ser vista. E a CVA é fiscalizada posterior. Quer dizer, você se vale da informação prestada pela CCE no pressuposto que o agente vai pagar. Sim. Mas se ele não pagar, você considera a si mesmo. Está considerado lá. Aí eventualmente pode ser revisto por um questionamento a posteriori que a gente tenha que avaliar e tal. Esses pontos vocês não conversaram com a área? Certamente sim. Certamente sim, porque as planilhas são encaminhadas à empresa, a empresa faz a crítica, interage com o técnico que executa o cálculo e há respostas. Não sei se, talvez tenha chegado em tempo, fora do tempo normal de... Bem, o jurado, o Hélio estava me alertando aqui porque você estava lendo o dispositivo e o voto, que no caso do cálculo do efeito médio, só no efeito médio, é exemplo do que ocorreu com a bandeirante, tem uma imprecisão. Então o que ele sugere é que a gente não proclame o resultado aguardando que eles façam a exemplo da bandeirante uma correção do efeito médio, a gente poderia interromper porque não dá para proclamar porque tem uma imperfeição no efeito, só no efeito médio. já está me vendo lá e a gente fornece. Ok, então vamos suspender então esse é o dispositivo, né, o termo da discussão do dispositivo do voto tanto da Piratininga e aí vamos tratar junto quando chegar o caso da bandeirante. então a gente suspende nesse estágio que está o processo e retomamos assim que a área fizer a correção do valor do efeito médio. Próximo item. Então, item 4, o processo artigo 1529-32-2014-96. Reajuste de tarifão Arnaldo de 2014 da Companhia Piratininga de Força e Luz agora a partir de 23 de outubro de 2014. Diretor-relator doutor José Jorosa. A Companhia Piratininga de Força e Luz atende a cerca de 1 milhão e 600 eu não cheguei a ler não, né? Não, né? Tá, porque agora me confundi aqui. Só da bandeira, tá. Unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2,7 bilhões. Você chegou a ler sim. Sim, 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 sim. Ah, tá. Então tá bom, mas os pontos importantes da... Não, os dois foram lidos e os dois foram lidos e a sustentação oral tudo certinho. Tá. Então, é que na verdade como a Piratininga também tem o efeito Já havia sido. É, e tem o efeito exato também do Maranhão. Nós suspendemos na fase de discussão. Aí nós suspendemos para isso. Então eu vou passar a ler qual vai ser o efeito médio da Piratininga, tá. Então aí eu vou ler lá o item 6, vou direto já aí a fundamentação. Conforme nota técnica, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária será de 22,43, conforme a tabela 1. Do percentual do IRT econômico, de 15,81, 15,50, diz em respeito à avaliação dos custos a parcela A e 0,31, atualização da parcela B. E ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário 14,15. Correspondendo a 3,92%, alcançando-se o IRT médio de 19,73. Então aqui na tabela vocês observarem está aí uma variação de alta tensão para 24,35 para alta tensão e de 20,98 para baixa tensão. Isso dá um efeito médio, tarifário médio de 22,43. Então, aí aqui na tabela teve um efeito da retirada, né, naquela tabela 2 que a gente observou, ela não tinha esse efeito médio, né, que era aquela questão no detalhe, de 2,7. Isso fez com que eu levasse bastante a tarifa dela, tá? Ok? Aí eu vou naquele ponto também na... no item... Aqui, como... como ela não tinha pedido a questão da retirada de Maranhão 3, mas eu incluí, porque ela tem... é o mesmo caso, né, se nós consideramos para um, consideramos para o outro. Então, eu incluí esse item 11 no voto. Com relação à compra de energia, vale destacar que a diretoria da ANEL, por maioria, é o mesmo texto. Entendeu? Pertinente de se considerar a UTE Maranhão 3 da base de cálculo, haja vista a determinação que foi dada à CCR, para que não considerasse a CCR relativa a essa usina nos processos de contabilização e recontabilização, até a apresentação do TAC definitivamente aprovada pela ANEL, bem como as respectivas orientações de contabilização. E a data esperada para a geração dessa usina será 1º de julho de 2016. Então, é o mesmo texto das duas, tá? E aí eu passo aqui, então, ela teve também uma avaliação um pouquinho menor, era do valor da tarifa média, da baixa tensão. Também ela teve um efeito um pouquinho acima. E eu passo aqui ao item 19, que ela teve uma avaliação. Então, sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CPFL e Pinatininga em relação ao período de competência de outubro de 14 a setembro de 15 até o décimo dia útil subsequente, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos realizados no período de fevereiro de 13 a setembro de 14, bem como a previsão para o período de outubro de 14 a setembro de 15 será de R$ 7,476,442,20. E do exposto do que conta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL e Piratininga a partir de 23 de outubro de 14, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 22,43%, sendo de 24,35% para os conectados em alta tensão e de 20,98% para aqueles de baixa tensão, decorrendo do IRT em média de 18,57%, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição a TUSD e as tarifas de energia até também estabelecer as receitas anual referentes às instalações e transmissão classificadas como demais instalações das DITs e os exclusivos inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1 e aprovar os valores da previsão anual de desencargo do sistema e de energia de reserva e por fim homologar o valor mensal dos recursos da CDS e repassar pela Eletrobras a CPFL Piratininga de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão é em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Piratininga a partir de 23 de outubro de 2014 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 22,43% sendo 24,35% para os conectados em alta tensão e de 20,98% para os conectados em baixa tensão. E demais positivos relatados pelo Dr. Jurados. Próximo item.